olá bem vindos a mais um vídeo hoje vou falar da luminária spot de led aro branco redondo 7 watts branco frio você já pensou em deixar a sua casa com a iluminação igual a daquelas fotos projetos arquitetônicos se a resposta é sim o produto ideal para você é o spot 7 watts led direcionável aro branco toda a qualidade design diferenciado que uma luminária pode oferecer ela possui a tecnologia mais avançada com chip de led de última geração proporcionando uma incrível qualidade de luz vida útil longa e rc igual ou maior a 80 elas vêm com um ótimo acabamento em alumínio é um produto bivolt onde você pode estar usando tanto nos 110 e 220 volts são de fácil instalação e vem com todos os itens necessários é indicado o uso em áreas internas como forros de gesso forros de pvc painéis guarda-roupas e aonde a sua imaginação permitir e vale lembrar também que com a sua tecnologia led dos spots aro branco poderá economizar até 80 por cento em sua conta de luz se comparado a outras tecnologias como as incandescentes e florescentes e aí 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 obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí